Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Sempre uma alegria estar aqui com você e contar com a sua companhia em cada um dos nossos programas. Muitíssimo obrigada pelas mensagens que vocês mandam através das nossas redes sociais. É uma delícia receber a sua mensagem e saber que o que a gente está fazendo aqui efetivamente tem relevância para a sua vida, para o seu dia a dia e tem contribuído para que você tenha uma vida melhor. E é isso que a gente vai continuar fazendo aqui no Cabeça Pra Cima de hoje porque num tempo em que as taxas de suicídio, depressão e ansiedade elas têm crescido de forma exponencial em todo o mundo a campanha Janeiro Branco, ela ganha uma importância ainda maior por trazer informações e nos alertar sobre a importância da saúde mental para a qualidade de vida de cada um de nós Hoje eu vou conversar com os nossos especialistas sobre a campanha Janeiro Branco Começamos com o nosso informativo As doenças e transtornos mentais afetam mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo segundo a Organização Mundial da Saúde De acordo com o órgão da ONU, cerca de 85% das pessoas que sofrem desses males não têm tratamento adequado Aqui no Brasil, a estimativa é de que mais de 25 milhões de pessoas passem por tais problemas De acordo com os dados da OMS, a quantidade de casos de depressão, por exemplo cresceu 18% em 10 anos Até 2020, esta será a doença mais incapacitante do planeta Baixos níveis de reconhecimento e falta de acesso a tratamentos para depressão e ansiedade levam a uma perda econômica global estimada de mais de um trilhão de dólares a cada ano O estigma associado a esse transtorno mental também permanece elevado Por conta disso, que em outubro de 2013, inspirado pela campanha Outubro Rosa psicólogos de Uberlândia, em Minas Gerais, tiveram uma ideia dedicar o mês de janeiro para chamar a atenção da sociedade nas questões de ordem psicológica Assim nasceu a campanha Janeiro Branco dedicada à conscientização e à prevenção em relação à saúde mental É isso aí, né gente? E é super importante a gente poder falar sobre esses temas que afetam o psicológico de cada um de nós porque a gente pode dizer, pode afirmar que há muito pouco tempo começou-se a dar importância para a questão psicológica nas pessoas Há um tempo recente, qualquer questão que não fosse física no corpo podia ser considerada aí como piti, como fricote das pessoas, etc E olha só, vamos combinar que ainda hoje tem gente que pensa dessa forma Mas saúde mental, ela é fundamental para uma plena qualidade de vida E é isso que a gente quer explorar, conversar, entender cada vez mais com os nossos especialistas aqui no programa de hoje Tenho o prazer de receber Jairo Carioca, pastor, psicanalista, escritor Que alegria ter você aqui, Jairo Prazer meu, Celeste, estar aqui mais uma vez Mais um ano se passou Esse ano se inicia com uma temática muito interessante Falar de saúde mental no Brasil é falar de algo pertinente àquilo que vivemos Somos um país continental Uma proporção que precisa ser levada em consideração E a saúde mental tem esse atravessamento todo que você falou Tem a coisa ainda do mito, do tabu, do olhar religioso De acreditar também que age de uma certa maneira aí Um sujeito que está padecendo uma culpa Uma questão que necessita aí um perdão Está muito ligado a essa temática Então acho que a gente precisa levar em consideração esse tema de forma responsável E levar em consideração também o que vai dizer a Nise da Silveira Que a contaminação psíquica é igual piolho Mas de cabeça em cabeça Então a gente precisa levar em consideração tudo isso E essa coisa da contaminação é importante também? Um aspecto, né? Porque quando você está ao lado de uma pessoa Que ela está de baixo astral, que ela está ou com um processo de depressão Quando ela não tem alegria Isso parece que contamina, né? Isso parece que contamina Então também tem esse aspecto em termos sociais Então uma sociedade que começa a ter problemas dessa ordem Efetivamente a gente pode chamar isso de uma contaminação Com certeza De verdade Mas quero apresentar para vocês também Minha segunda convidada Jéssica Parmaniani Jéssica é psicóloga clínica também Especializada em gestalterapia E graduada em recursos humanos Especialista para falar aqui sobre o tema Muitíssimo obrigada Obrigada a você pelo convite Muito bom podermos estar aqui reunidos Falando desse tema que é de suma importância para a nossa sociedade Como você apontou Os índices estão alarmantes A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio Então é algo a se pensar, a se conversar Saúde mental é vida Conversar de saúde mental é de suma importância De suma relevância para a nossa vida Verdade Ontem aqui no Rio de Janeiro a gente teve um incidente No próprio metrô De repente alguém cometendo suicídio no metrô E isso é o que a gente sabe Porque é uma notícia que aí vem à tona Todo mundo fala né Foram os trocentos outros casos Que a gente não tem conhecimento E a gente não pode deixar de levar em conta Que são índices que crescem em todo o mundo Então o que é que está acontecendo? É possível Alguma coisa precisa ser cuidada de verdade nesse contexto E é isso que eu quero saber de vocês O que e como? Onde? Por quê? Mas antes tenho que apresentar para vocês o Vinícius Marques Ele que é gestor de recursos humanos E também estudante de psicologia Uma alegria ter você aqui Vinícius Eu que agradeço o convite Esse tema é um tema também muito importante Como todo mundo já falou É um tema muito caro e precisa ser falado E hoje a gente vê que essa questão do suicídio Da depressão ela está muito presente também no mercado de trabalho Verdade A crise que se acentuou aí com milhões de desempregados Isso fez com que muitas pessoas procurassem isso como alternativa E aí a gente precisa falar sobre isso Então é um assunto muito importante Um período do ano também Onde muitas pessoas estão reflexivas com o que vai ser ao longo do ano inteiro Então é importante que se fala sobre isso sim E que se traga isso para dentro de todos os âmbitos Para a gente poder discutir isso mesmo Verdade Isso é uma coisa que me chamou a atenção Vocês dois trabalham com recursos humanos Essa vertente empresarial E esse é um fato real As empresas precisam se preocupar com a saúde Não apenas a saúde física Mas também a saúde mental dos seus funcionários Da sua equipe Porque isso faz toda a diferença E se interfere na produtividade Na motivação da equipe E nessa questão toda Vamos falar um pouquinho sobre a questão da campanha em si Por que branco, hein? Por que a escolha da cor branca Quando a gente vai falar sobre saúde mental? Eu achei linda a escolha Janeiro, como o meu amigo Vinícius falou É por conta de uma cultura Onde nós já estamos pré-dispostos a refletir O momento em que todos nós paramos e refletimos O que queremos manter naquele ano O que queremos deixar para trás É uma época em que nos conscientizamos Do que queremos construir De formar metas E a cor branca E é muito bonito Porque a criança Ela aprende num papel em branco O pintor Ele pinta numa tela em branco O poeta Ele escreve O poema Numa folha em branco Então o branco Ele Além disso O branco Ele tem todas as cores Ele adere todas as cores Então é como se nós dissessemos para o indivíduo assim Dentro de você cabem todas as possibilidades Dentro desse ano cabem todas as potencialidades Cabem todos os sonhos Todas as metas Então é um momento em que convida esse sujeito a parar e refletir Sobre o que ele quer fazer Sobre como é a vida dele Como é que são as relações Como é que ele tem se relacionado com a vida Com os outros Com os colegas de trabalho Com as pessoas Com as famílias E etc Então é um momento em que ele para para refletir Por isso que é a campanha Janeiro Branco Impulsionar o indivíduo A fazer uma autoanálise A fazer uma autodescoberta A Jéssica me lembrou Antônio e Arto A 10 mil maneiras de se viver a vida E é interessante isso Porque o sujeito que está sofrendo Ele sofre exatamente porque ele não consegue visualizar Um outro estilo de vida Um outro tipo de vida O Frederic Nietzsche vai dizer que as realizações da vida Elas são resultado de uma experiência de superação Então é Janeiro Branco Como disse o meu amigo Fini É um momento de reflexão E que muitas vezes, Celeste, o que fez o sujeito adoecer É exatamente o estilo de vida que ele vive Então a doença também Ela é um caminho Eu não entendo a doença como uma coisa final Ela é um caminho Ela é algo que te aponta que alguma coisa não vai bem E aí você precisa mudar a rota Mudar o caminho E aí quando você tem essa experiência De dialogar com outros sujeitos Sobre os atravessamentos pelos quais você passa Você tem uma experiência maravilhosa De superação E superar um problema, uma dificuldade Traz um conforto Traz um resultado Que a gente pode chamar até de cura É verdade, né? Porque às vezes a gente chama A gente acha que cura É a doença totalmente superada É a ausência É a ausência, né? A ausência, né? De qualquer coisa de doença Mas eu gosto de pensar Que quando você se movimenta Em relação a um problema que você tem Quando você dá um passo Que você sai do lugar Isso já é um processo de cura Já começou a acontecer essa cura E gente, é muito interessante Porque quando a Jéssica está falando aí Explicando sobre o branco Nesses exemplos Parece que é poeta Do papel em branco Do significado da proposta do branco Também me ocorre E você fala da superação Também me ocorre Que a situação mais difícil É a gente sair do zero Sair desse movimento Então muitas vezes A coisa mais complicada É você, com o papel em branco Na sua frente Começar a escrever Fazer as primeiras letras Fazer o primeiro desenho O primeiro traço Agora, depois que você faz Ou depois que alguém faz Trabalhar em cima É uma maravilha Você caminhar a partir dali É uma maravilha Então, esse branco Esse papel em branco Também, né? Nesse sentido da superação Do impulsionamento Para que a gente saia do lugar Para que a gente vá em frente Para que a gente se mobilize E o outro fator interessante É sair do lugar Dar o primeiro passo Depende de quem Essa metáfora Que a Jéssica usou E você está falando Me lembra muito A própria história Do Museu do Inconsciente Ali com a Nise da Silveira Quando o filme mostra O filme Nise da Silveira O coração da loucura Exatamente essa cena A tela em branco E ali aqueles loucos Com o pincel Sem saber o que fazer Nas primeiras pinceladas Que surgem Surgem traços Surgem riscos Surge aquela coisa toda Mas com o decorrer Da evolução Da própria terapia Começam a surgir Então figuras Objetos E a Nise fala Enquanto o sujeito Vinha de um sofrimento De um ambiente De ódio De um ambiente De restrição De um ambiente De loucura O sujeito só conseguia Fazer traços Abstratos Mas quando esse sujeito É atravessado Pela apatia É atravessado Por alguém Pela escuta Aí começa a vir Então os objetos Começa a vir os desenhos Começa a vir aquilo Que ela vai dizer Que é a linguagem Do inconsciente Então o janeiro branco É exatamente isso Tirar o sujeito Desse lugar De loucura Tirar o sujeito Desse lugar De doença Afinal de contas Os sintomas Não surgem no vazio Nada vem do nada Então tirar o sujeito Desse lugar E levar esse sujeito Para um lugar de escuta Agora não se fala Se não há ninguém Que te escute Então o janeiro branco Ele é uma Uma mão dupla Porque ele fala De um sujeito Que precisa falar Porque tem aqui Uma galera Que está disposta A ouvir E aí a benção Dos psicólogos Dos psicanalistas Dos terapeutas Dos terapeutas Da alma Que estão aí Prontos A impulsionar Que a campanha De Janeiro Branco Ela está sendo mobilizada Por todos os profissionais Da área de saúde Não só mais psicólogos Psicanalistas Faz sentido Mas a gente vê Enfermeiros Médicos É o coletivo De forma humanizada Estão trabalhando De forma horizontal É a conversa É uma troca Com essas pessoas É um convite Realmente elas olharem Para dentro de si E superar Como você colocou Eu gostei muito Da forma como você falou E é verdade E trabalhar Superar As frustrações Da vida Porque todos nós Em algum momento Vamos vivenciar Algo ruim A vida é feita Da imprevisibilidade Em algum momento Nós podemos lidar Com perda Perda do emprego Profissional Perda de um ente querido De um relacionamento Afetivo E etc Verdade Verdade E aí a gente está falando Nessa questão De que as taxas De incidência Dessas doenças Elas estão crescendo Assustadoramente Em todo o mundo Vocês Se consegue identificar O que que vem provocando Esse crescimento Por que que atualmente A gente tem um crescimento Tão acelerado A nível mundial Nessa questão Das doenças mentais Olha Bauman Já vinha alertando Isso já Desde a década De 70 80 Acho que Falta um pouco Dessa questão Do amor Da empatia Com o outro E ele vinha falando Muito sobre isso Sobre a fragilidade Das relações E as coisas Se tornaram Tão líquidas Às vezes Um colega De trabalho Chega Não dá bom dia Para o outro O outro Já acha que Ele não gosta De mim Por algum motivo Não sei o que eu fiz Enfim De repente O cara está sofrendo Por alguma coisa O cidadão está sofrendo Por alguma coisa Não consegue exteriorizar Isso E as pessoas Levam isso Para o lado pessoal E fragilizam Essa relação Eu acredito Que seja Muito por esse âmbito Eu vejo Nas relações Profissionais Essas situações Se repetindo Muito Fortemente Sabe Às vezes O próprio líder Não está Numa condição Boa Psicologicamente Isso afeta Seus liderados E os seus liderados Por vez Não conseguem Também Fazer uma abordagem Então As relações Estão muito Muito fragilizadas Mesmo Eu acredito Que seja Realmente Por conta disso E aí Muitos fatores A questão Do Querer ser Ter muita coisa Ao invés de ser A questão De conquistar Tudo ao mesmo tempo Sabe Então Acho que Essa questão Está muito Existe um Negrau Que está Muito descontrolado As pessoas Estão Dando passos Muito além Do que deveriam Do que Tem condições De dar Mesmo Hoje Conversando Com você Sobre Saúde Mental E olha Não pense Que esse assunto Não tem nada A ver Com você Porque quando a gente Fala saúde mental E eu estou repetindo Saúde mental O tempo todo Porque a gente Tem um preconceito Enorme Acha que Quando a gente Fala em saúde mental A gente está se referindo A pessoas loucas Quando a gente fala Em demência O pessoal acha logo Que aquelas pessoas Que estão no hospício Estão isso Estão aquilo E já começa A fazer Uma imagem Absolutamente Estereotipada E por conta Desses preconceitos Por conta Dessas questões Muitas vezes A gente não presta Atenção Naquilo que está Acontecendo Ao nosso redor E pior ainda Daquilo que está Acontecendo Com a gente mesmo Por isso que a gente Está aqui falando Sobre saúde mental A campanha Janeiro Branco Porque Mente sã Em corrupção Faz toda A diferença E a gente Precisa cuidar Da nossa mente E a gente estava falando Aí eu queria Ainda ouvir um pouquinho De vocês Só para completar A mesma ideia Sobre esses fatores Que tem provocado O aumento Dessas questões Dessas doenças mentais Na população mundial Eu queria pegar O gancho do Vini Quando ele citou O segundo Balma Porque o Balma Ele vai falar Sobre amores líquidos Muito líquidos Ele vai falar De uma liquidez E ele está acusando A desconstrução Vivemos em uma sociedade Desde a década de 70 Que está desconstruindo Conceitos sólidos Mas o que o próprio Balma ignora É que a desconstrução Também é uma construção E aí você tem Alguma coisa Sendo construída E essa alguma coisa Essa coisa sem nome A gente não está dando conta É o que na psicanálise A gente costuma chamar Que é o É o das dingue Ou seja, a coisa Aquilo que não tem nome Que é exatamente O que o Vini falou Das relações Vivemos hoje As relações Que não estão mais Atravessadas Pelos laços afetivos Mas se atravessadas Pelos laços econômicos Então o sujeito Ele é um sujeito Que possui determinado valor Se ele é um sujeito Que produz socialmente Se ele é um sujeito Que não produz socialmente Ele passa a ser Um sujeito sem valor Ele passa a ser um sujeito Que não é atravessado Pelo capital E outro problema também Celeste É a questão Que a sociedade atual A geração de hoje É uma geração Que não desliga É uma geração De WhatsApp É uma geração De smartphone É uma geração De tablet É uma geração Que não desliga E isso tem trazido Diversas pesquisas Inclusive dentro do campo Da neurociência Que mostra Que esse não desligar Tem afetado O comportamento mental Das pessoas Causando aí Uma aceleração Uma ansiedade Causando aí depressão Crianças hoje Com alto índice Já de distúrbios De transtornos De hiperatividade Exatamente por causa Dessa geração Que não pode Que não sabe O que é plantar uma planta Que não sabe Citando aqui O nosso autor favorito Antônio Santos de Perri Quando ele fala Conheci um homem vermelho Quase roxo Que o tempo todo Dizia Eu sou importante Eu sou importante Porque só sabia contar números Nunca parou Para cheirar uma flor Nem era um homem Era um cogumelo Então essa geração Que não desliga É uma geração O tempo todo De bate-papo É uma geração O tempo todo E aí tem outro problema Porque é um bate-papo Que de uma certa maneira Retira a pessoalidade Da conversa Então as pessoas Não se encontram mais Para conversar Bater papo Através de um WhatsApp Através de mensagem É uma coisa Mas bater papo Aqui É outra coisa Estamos perdendo os afetos Como disse o Vini Pessoalmente Somos atravessados Pelos afetos Pela rede social Você tira a pessoalidade Da fala E é moleza Você responder Fazer Parará Dizer não Dizer sim Através de uma rede social Mas nem sempre É tão fácil Fazer isso Quando a gente Está no tete-a-tete Está ali juntinho Está falando Isso aqui pertinho Que é muito bom E não tem coisa mais gostosa Do que você poder Conversar com outro Nessa questão Olho no olho Então Celeste Eu concordo Achei super interessante E válido O que o Jairo falou Além disso Nós temos percebido Que as pessoas Estão vendo uma vida Muito pragmática Os índices de violência De abuso A mulher Ela sofre muito abuso Abuso físico Abuso moral Os índices São alarmantes E o índice de mulheres Com depressão É muito grande Tem aumentado A cada instante Além disso Nós temos também Além da violência Nós temos vivido Momentos complexos Com um grande Índice de Preconceito De preconceito De desemprego No nosso país Isso tudo também Afeta A saúde mental Das pessoas Lidar com isso Não é fácil Não é verdade? Então Como o Jairo falou Tudo isso Nos atravessa Né? Tudo isso vai Nos atravessando No dia a dia E a saúde mental Ela perpassa O nosso cotidiano Nós somos seres Emocionais Né? Temos que avaliar Essas nossas relações Interpessoais Elas estão nos afetando De forma negativa Como é que está sendo isso? O que ele falou Sobre a tecnologia Crianças de 2, 3 anos Já mexem em tablets E aí mal sabem brincar E brincar é tão importante Para a aprendizagem Na verdade O contato humano Nós somos seres sociais Precisamos de contato Isso tudo vai fragilizando As nossas relações Conosco E com o outro É verdade E tem uma questão Mesmo Dentro desse contexto Das relações Das trocas Desse atravessar Desse momento De desconstrução Que a gente vive Isso é real Uma desconstrução De inúmeros conceitos E eu acho Até que a gente Tem vivido isso Um momento De desconstrução E como você colocou Você desconstrói Mas tem que construir Mas a gente está Mais desconstruindo Ainda Do que construindo E nesse tempo Todo mundo Fica muito perdido Hoje A gente fala Família O que é família Qual é efetivamente O papel do pai Qual é o papel da mãe Qual é o papel da mulher Qual é o papel do homem Como é que é essa história Qual é o papel do patrão Qual é o papel do empregado Qual é o papel E Quando a gente não sabe O que é Para onde vai Como é que é Sempre fica essa sensação De insegurança Eu estava vendo Num domingo Uma reportagem Sobre estudantes De Brasília E o nível De insegurança Que aqueles estudantes Estão Por Não ter Assim Muita certeza Do que pode esperar Do futuro Se prepara para o futuro Mas tem medo desse futuro Não sabe o que vai acontecer Então Mas se ele não se prepara E aí o futuro não chega Como é que fica E tudo isso É o tempo Que a gente está vivendo E a gente precisa entender Esse momento Para buscar Se encontrar Para buscar Se estruturar Se preparar Para viver Efetivamente Esses momentos Quais são as principais Doenças Mentais Que a gente pode citar Que estão aí Afetando mesmo A humanidade No nosso informativo A gente falou Na questão Da depressão Sendo sinalizada Como a doença Do século Gente Que loucura E muita gente Acha que depressão É bobagem É uma questão De Sai dessa É Vamos embora É frescura Além da depressão Tem um Você Essa questão Dos alunos Que você citou Isso está bem característico Com quadros De ansiedade Então o jovem Precisa se preparar Mas às vezes Ele não tem Uma estrutura Para conseguir Se preparar Para isso E chega lá Na frente Ele já caminhou Tudo aquilo Mas não sabe Para onde ir Agora Então assim Acho que Essa questão Do Como eu falei Do dar um passo Além Realmente Está fazendo com que Os quadros De ansiedade Sejam Muito grandes Eu acredito Que Esses surtos De ansiedade Estão afetando Todo mundo E assim Como vocês falaram Um pouco mais No início Essa questão Parece que está Passando para um E para outro Porque você vê Uma pessoa acelerada Não, eu tenho que ficar Acelerado igual ele Porque senão Minha nota não vai ser Tão boa Tem essa questão Também Da competitividade Dentro Da academia Mesmo Então E aí Isso vai afetando Todo mundo Vai passando De um para outro A contaminação Cíclica Exatamente Acho que a grande Questão É exatamente Trazer esse tema Para o debate Popular Era um tema Que se debatia Muito Academicamente A gente até Fala muito isso Na Jéssica A gente participa De alguns Ambientes de debate Que é descaracterizar O discurso acadêmico Porque isso não atinge O povo O povo não entende Nessa linguagem Então você precisa Trazer Para o entendimento E fazer com que O povo mesmo Discuta isso Existe Um psicanalista Em São Paulo Que ele montou Um coletivo Onde A psicanálise Ela passa a funcionar No que ele chama De casa do povo Atendendo ali De forma gratuita Inclusive Porque É verdade seja dita A terapia ainda é Uma coisa cara Para muita gente Todo mundo Que pode pagar Uma fortuna De plano de saúde Ou mesmo Para o psicólogo Então A partir então De uma tomada Inclusive Que era do Hélio Peregrini Na década de 70 Também em São Paulo Que fazia Esse atendimento popular Então A questão De entender Aquilo que você Deixou bem claro Celeste Que não é uma questão Aqui Rio de Janeiro Brasil Não É uma questão No mundo inteiro Porque Estamos atravessando Uma problemática Política Econômica Social Isso é no mundo inteiro Você vê agora mesmo Causas Vários eventos Acontecendo na França Você vê várias questões Acontecendo na Venezuela Na Argentina Quer dizer No Brasil Então sim Vários fatores E no mundo Cada vez mais Globalizado O que acontece Lá na outra ponta Atinge aqui Rapidamente Atinge aqui Na China A gente viveu Um tempo muito forte Em 2018 Com a coisa de A Coreia joga bomba A Coreia não joga bomba Quer dizer Então tudo isso Vai adoecendo E aí Esse mundo Globalizado Vem a questão Dos efeitos colaterais Atinge A todos Então o sujeito Hoje é um sujeito Atravessado pela política Pela economia Pelo social Daí que uma sociedade Você vai ver Sociedades com níveis Maiores de adoecimento Lugares com níveis Menores de adoecimento Então você vê que a política Local Influencia bastante Daí que muitos municípios Têm aderido a campanha De Janeiro Branco Por entender Aquilo até que o nosso amigo Trouxe no informativo Que pensar a saúde mental Também vai refletir Na questão financeira Também vai investir Lá na ponta Do SUS Vai investir toda essa área Então assim Também tem que fazer parte Das políticas públicas Tem que fazer Tem que ser pensado A importância do Janeiro Branco É exatamente fazer Com que o Estado Se conscientize E se responsabilize Pela sua parte Estamos fazendo a nossa parte O Estado precisa fazer A parte dele Eu acho que essa é uma Grande virada Que a gente ainda A gente ainda precisa Que aconteça No nosso país A gente olhar Questões de forma preventiva A saúde de forma preventiva E não apenas curativa Depois que já aconteceu Porque é essa prevenção Que vai trazer Os maiores benefícios Maiores benefícios mesmo Na questão de assistência social Assistência médica Na economia Na economia Na economia Do município Do estado Do país Do mundo Porque tem toda essa cadeia Interagindo de fato E muitas vezes A gente não sente Essa atuação Esse olhar Dos nossos governantes Muito recentemente A gente teve uma notícia Aqui De redução De valores Por exemplo De valores investidos Para os centros Não são os CAPS Os CAPS Os Centros de comunidade terapêutica Todos esses Exatamente Redução desses valores É como se não fosse importante Porque a gente tira recursos Onde não é prioridade Onde não tem importância Lembrando que a gente já tem Um congelamento de 20 anos Já foi aprovado Na área da saúde É coisa toda E você faz isso Num tempo em que Essas questões estão aumentando Onde essas doenças estão Aí entra o que a Jéssica falou Que você tem Boa parte disso Como sintoma De uma sociedade violenta Se você tem uma sociedade Se você tem uma democracia Que coloca uma máscara De aceitação da violência Você deixou de ter uma democracia E aí você tem os sintomas Às vezes a gente está tentando Olhar para esse tipo de doença Como se fosse uma doença primária Quando na verdade Ela é um sintoma De uma sociedade De uma política De um sistema econômico E aí quem vai sofrer mais Nesse sintoma Aí entra o que ela disse As mulheres Você tem um caso ontem Que chocou praticamente O Brasil inteiro De uma mãe Que tem um bebê No chão de um hospital A própria mãe Precisa massagear o bebê Para saber se ele está vivo Ou não Quer dizer Entra no que ela falou Vai sofrer mais as mulheres E que mulheres vão sofrer Aí você vai ver Pobres, negros E aí por aí vai Quais são os objetivos Da campanha Janeiro Branco? Então Celeste O objetivo Me lembrou Antes do intervalo Já era falando Quando ele falou De democracia E esse objetivo da campanha É debater esse assunto Para todos Como eu falei no início De forma horizontal E me lembrou Uma frase de Albert Einstein Que ele dizia Que uma mente Que se abre A uma nova ideia Ela nunca volta Ao tamanho original Ou seja É conversar isso Com as pessoas E imagina A nossa sociedade Se todos nós Respeitássemos a saúde mental De nós mesmos E do outro Saúde emocional Nosso bem estar As nossas relações Seriam muito mais saudáveis Com certeza A nossa sociedade A nossa sociedade Seria realmente Mais solidária E esse é o objetivo Você começou falando Sobre saúde E é interessante pensar Que quando vamos praticar Alguma atividade física A gente coloca Um ótimo tênis Para que não tenha Nem o nosso joelho impacto Concorda? Verdade E a saúde mental Todos os dias Lidamos Como falamos Anteriormente Com dificuldades Nos relacionamentos Familiares Conjugais Preconceitos Violência Tudo isso No dia a dia Nós temos que lidar E como nós cuidamos Para isso não impactar A nossa saúde mental E aí entra o trabalho Do especialista Seja ele qual for Para promover a saúde Promover esse cuidado Então esse é o objetivo Da campanha Dialogar De forma horizontal Conversar com todos Para que a saúde mental Seja algo natural De se conversar Como eu estou me sentindo Como as relações Passam por mim Se eu tenho qualidade Nas minhas emoções Se eu tenho qualidade Nas minhas relações Isso é fundamental Esse diálogo Você havia perguntado Antes do intervalo Os índices E são alarmantes De todas as pessoas Que cometem suicídio Consta que 79% São homens 79% são homens É um número Assustador Total E aí eu trago a reflexão Para todos nós Do preconceito Que não sei se já ouviram Mas eu ouvi várias vezes Mães Para os pais Para as pessoas Falarem para crianças Rapazes Menino não chora Não é verdade? Homem não chora Engole o choro O menino não chora Perfeito Engole o choro Então desde pequeno Vai se construindo Nesse ser A falta de contato Com as suas emoções O homem não pode sofrer O homem não pode chorar Aliás Eu acho Eu louvo a Deus Porque no meu olhar Desculpa Assim Cortando um pouquinho Mas Eu louvo a Deus Porque isso vem sendo É uma das coisas Que vem sendo desconstruída Perfeitamente O homem ele pode chorar Ele pode amar Ele pode acariciar Ele pode cuidar do bebê Pode cuidar da criança Ele pode abraçar Gostar de plantas Meu Deus Pode gostar de plantas Entendeu? Isso não é problema nenhum Isso não afeta a masculinidade Aliás Queria dizer para você Que isso melhora a masculinidade Entendeu? Isso vai te deixar mais sensível Para todas as situações Quanto mais os seus sentimentos Eles forem trabalhados Eles forem exercitados Melhor vai ser Em qualquer hora da sua vida Inclusive nessa Que você está pensando Isso é uma construção diária Verdade É uma desconstrução diária Verdade Mas Jéssica Eu te cortei Perdão Mas Porque eu acho Que isso é fundamental Você dizer Os homens Hoje eles são os que mais se suicidam Sim E as mulheres Os índices mostram Que são os que mais sofrem de depressão E aí a campanha Janeiro Branco Ela tem esse objetivo Dialogar Que nós não sejamos Mais vítimas Do nosso próprio autodesconhecimento Que a gente passe a se analisar A conversar A trocar E É importante Também compreender Qual o papel do psicólogo Eu costumo dizer Que o psicólogo Ele Vai me chamar de poeta De novo Mas eu costumo dizer Que ele trabalha um pouco Similar ao arqueólogo Terapia leva tempo Psicanálise A análise também leva tempo E qual é o papel do arqueólogo? Ele vai lá cavando Com toda a delicadeza Até recolher o artefato E esse artefato Após ser cavado Com muita delicadeza Com muita empatia E muito respeito Esse artefato Ele pode trazer Uma história de dor De angústia De sofrimento Mas ele também pode representar Alegrias Felicidades Construções Né? E depois que ele Compreende Entende O que é aquele artefato Que ele recolheu Ele limpa E vai arquivar Então esse é o processo Que a pessoa faz Em terapia Na psicoterapia Onde ela vai Compreender os seus comportamentos Compreender as suas emoções Ela vai validar As suas emoções Né? Então essa é a ideia Do janeiro branco É permitir que a gente sinta E dialogar sobre isso De forma natural mesmo Conversar muito bem O pessoal da Gestalt Gosta de beber em Freud Gosta, gosta Outro objetivo Que a Jéssica está falando Bastante De forma bem clara A Jéssica dialogou Bastante inclusive Com o pessoal de Uberlândia Foi Que nós tivemos aí Falando sobre Onde nasce A ideia de janeiro branco Embora hoje Você já tem outros países Inclusive aderindo Aderindo a essa campanha Mas também é uma crítica Para a própria psicologia A ideia nasce Num coletivo de psicólogos Que traz uma crítica Para a própria psicologia Dizendo que a psicologia Ela pode existir No mundo Num outro circuito Além do capital Então quando se pensa Em psicologia Sempre se pensava Pelo viés do capital E aí você tem uma galera Hoje que discute Exatamente o papel Da psicologia social O papel das clínicas Populares A importância Dos centros de atenção Psicossocial Que são os CAPS Então é possível E é desejável Que a psicologia A psicanálise Ela funcione Por um outro circuito Isso no mundo inteiro Além do capital Então isso é Isso é importantíssimo Então janeiro branco É uma crítica Para ambos os lados Para esse sujeito Que não se preocupa Com o adoecimento mental Como você disse Bem claro Porque não é uma coisa física Não é uma coisa que se vê E aí eu também quero deixar Aqui a própria mensagem De Paulo Quando Paulo escreve Para uma comunidade Cristã Que nós devemos Nos atentar Para as coisas Que não se veem também Não atentando Apenas para as coisas Que se veem Mas também Para aquelas Que não se veem Então existe um lado Do sujeito Que é um lado invisível E isso precisa Na fala do próprio Paulo A própria carta Paulina Precisa ter uma atenção Para esse lado também Porque somos um sujeito Composto Não apenas De um aspecto Fisiológico Corporal Mas existe também Toda a questão Psíquica do sujeito E também há Uma importância nisso O próprio apóstolo João Quando escreve A sua terceira carta Ele escreve Para um idoso E ele diz assim Amado Desejo que te vá bem Em todas as coisas E que tenha saúde Assim como bem vai A tua alma Então você vê Aquilo que o apóstolo Também o idoso Preocupado com o outro Não somente no aspecto Fisiológico Do corpo Mas lembrando também Que o sujeito Tem ali uma psique O sujeito tem uma alma E ele deseja Que o outro vá bem Então esse aspecto Celeste Nos leva Aquilo que hoje Tem sido visto Dentro do campo religioso Suicídio de pastores Suicídio de líderes Que tem ignorado Aquilo que disse Paulo Aquilo que disse João O aspecto Em que é preciso Haver cuidado E isso tem Chamado a atenção De diversos pastores Existe nos Estados Unidos Um pastor conhecido Como pastor dos pastores Porque ele dá Mentoria para pastores Que é o pastor Gene Peterson E ele fala exatamente Sobre a importância Que está no livro De provérbios Como o ferro Afia o ferro Um amigo Afia o outro Da importância Da amizade Entre pastores Até com a questão De manutenção Da própria saúde mental Que corrobora Com o pensamento Psicanalítico E o Nicotti O Nicotti Dizia que havia Uma espécie De poder terapêutico Na amizade Então a gente tem visto Essa ausência De amizade Dentro do ambiente religioso Entre pastores E a gente tem visto Essa ausência De amizade Também no dia a dia Das pessoas Amigos mesmo A gente sabe Que amigos mesmo Serão poucos Sempre Cada vez mais raros Cada vez mais raros Mas tem a maior importância A maior importância Que a gente possa ter amigos Exatamente Gente Panelinha É tudo de bom Tá? Panelinha É tudo de bom Não tenha medo De fazer panelinha Em todo lugar tem Por quê? Porque na verdade A panelinha É aquela história Que é Onde a gente vai ter Mais afinidade Os mesmos gustos Rubi Alves Fala do tricotar Exato E aí você faz O subgrupo E nesse subgrupo A gente pode ter O nosso tempo O nosso momento Terapêutico Ter todas Essas questões Vinícius Como que as empresas Elas podem O que elas precisam fazer O que elas precisam Atentar Nessa linha Da saúde mental A gente tá falando Das políticas públicas A gente tá falando É do próprio indivíduo A gente tá falando Dessas relações todas E do ponto de vista Da empresa É A empresa Não é uma entidade Caritativa Ela existe Porque ela Requer lucro Mas o que a pessoa O que as empresas Podem fazer É tirar o RH Que é o Departamento De Recursos Humanos Da ideia Porque eu costumo dizer Atualmente Que o recurso humano Ele sempre foi Somente uma ideia Do período industrial Ele só foi Aquela ideia Fordista Tailorista Pra poder Dar mais qualidade De vida Pro trabalhador Que tava na linha De produção Então assim Isso já se passaram Séculos E isso ainda Não se desconstruiu Isso não saiu Do papel Então o RH Hoje ainda É somente uma ideia Então o RH Ele precisa vir Pra cena Os profissionais Que trabalham Nesse departamento Precisam De fato Atentar A qualidade de vida Dos seus profissionais Que estão lá Olhando Realmente Pra essas questões Que eu falei Às vezes Às vezes a pessoa Não dá um bom dia Porque realmente Pra ela Não é um bom dia Mas às vezes Alguém pode chegar Pra ela Se precisa de alguma ajuda Que seja seu líder Ou que seja seu liderado Mas as empresas Precisam afinar Esse olhar Ter esse olhar crítico Pra situação Que tá acontecendo Porque as doenças Acontecem Como a gente Tá falando A gente tá falando Aqui E a gente Não percebe Eu já tenho Que agradecer A presença E participação De vocês Aqui Falando Conversando Com a gente Um papo Super bacana Muito esclarecedor E quero deixar Esse tempinho final Pra mensagem Final de vocês Pro nosso Telespectador Quem quer começar? Pode ser eu então Vamos lá Primeiras damas Primeiras damas Quero deixar Que você Caro telespectador Se você está Vivenciando Um momento difícil Se percebe Que Todos nós Temos dias ruins Todos nós Sofremos No cotidiano Lidamos com Imprevisibilidade Mas se isso Está sendo frequente Se você percebe Que você não está bem Que os seus relacionamentos Não estão bem Cuide de você Promove esse autocuidado Procure ajuda Procure um profissional Porque você é muito importante É isso aí O choro que você engole A emoção Que você aprisiona Ele vai sair Exatamente E às vezes De uma forma desagradável No corpo Ele vai sair De alguma forma No corpo Às vezes Numa agressão Na tolerância Sim Mas ele vai Sair de alguma forma Não vai ficar preso Ilusão da gente Verdade Então Deixar a mensagem Para vocês Que assistiram Esse programa Fale Procure alguém Para poder falar Um amigo Um familiar Alguém que vocês Confiem Que vocês Acreditem Que essa pessoa Vai acolher Essa sua dúvida Esse seu momento Esse seu conflito Então procure um familiar Principalmente um profissional Da área da saúde Mas se você Ainda não se sente Preparado Para fazer Essa abertura Para um profissional Da área da saúde Procure um amigo Que você possa Confidenciar Essas suas dores Daí Daí para diante Você Com certeza Vai se abrir Para a necessidade De fazer Uma terapia Um acompanhamento Com um profissional Da área Especializado É isso aí Se você não tiver Um amigo A que você possa Recorrer Eu vou te sugerir Um O Senhor Jesus Ore Fale Para ele Fale Converse Você já pensou Que embora Deus Conheça Todo o que acontece Com a gente Conheça a nossa alma Ele diz Ora Fala Me conta Me pede Porque isso É terapêutico Então Começa exercitando Assim O seu problema Começa a falar Ele para Deus E pede Para ele Colocar Um amigo físico Do teu lado Porque ele vai Colocar Tá bom Jairo No mundo Que se faz deserto Temos sede De encontrar um amigo Já dizia Antônio Santos Perri Em seu livro O Pequeno Príncipe Tudo que foi falado Aqui Sobre a questão Da saúde mental É algo Que se fala Sobre a vida Somos um sujeito Atravessado Por sentimentos Por emoções Existe um filme Muito bacana Divertidamente Que fala sobre O papel De cada emoção Então Não devemos Reprimir Nossas emoções A tristeza A alegria Todas elas Têm um papel Prepoderante Na nossa vida E quem não surta De vez em quando Surta de uma vez E quero deixar Aqui a mensagem Da camisa Que é a mensagem Da campanha De o branco Que quem cuida Da mente Cuida da vida Tem uma igreja Nos Estados Unidos Que fez a campanha Que eu achei muito interessante Leve Jesus pra casa Mas não esqueça Ser terapeuta É isso aí Até porque É isso O Senhor Ele cuida da gente Através dos medicamentos Dos médicos Dos terapeutas Etc São pessoas Que são Agentes de Deus Pra cuidar Sim Da nossa saúde Física E mental Mais uma vez Muitíssimo obrigada Pela presença E participação De vocês aqui Com a gente Tá bom Obrigada a você também E a gente termina O programa Com boa música Paz Sou tão pequenino Sou tão pequenino Busco todo dia Segundo o teu coração Desconheço o medo Trago a valente em mim Busco todo dia ser Segundo o teu coração Minha arma é O nome de Jesus Minha força está No nome de Jesus A unção em mim É dada por Jesus Que me faz além Do impossível Eu não me prostrarei Diante do inimigo Mas em nome de Jesus Hoje eu derrocarei Os inimigos Que se levantam Contra o povo escolhido Em teu nome Hoje eu humilharei Quem me persegue É perseguido Se me ferir Será ferido Em teu nome A vitória Eu terei Me inclina E deante O impossível E verei Tudo possível Pois ungido E separado Sou Mesmo pequeno Mude Tente mudar Cabeça pra cima